Prova que seno de A mais 1 sobre seno de A ao quadrado mais cosseno de A mais 1 sobre cosseno de A ao quadrado é igual a 7. E parece um número completamente aleatório aqui no meio de tantas identidades trigonométricas, mas de certeza que já vamos perceber porque aparece mais tangente ao quadrado de A mais 1 sobre tangente ao quadrado de A. E temos então de provar que esta igualdade é verdadeira. E bem, a primeira coisa que me ocorre será talvez desenvolver estes binómios que aqui temos. E vou começar por copiar a primeira expressão que temos, a expressão que temos no primeiro membro desta equação. E temos então tudo isto ao quadrado mais o cosseno de A mais 1 sobre o cosseno de A, tudo ao quadrado. Ora, aqui neste primeiro binómio vamos ficar com o seno de A ao quadrado, o seno de A ao quadrado, mais o dobro de um vezes o outro, mais 2 vezes seno de A, vezes 1 sobre seno de A, mais o segundo termo ao quadrado, mais 1 sobre seno de A ao quadrado. E agora temos mais o primeiro termo ao quadrado, mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo termo, 2 vezes o cosseno de A, vezes 1 sobre o cosseno de A, mais o segundo termo ao quadrado, mais 1 sobre o cosseno de A ao quadrado. E agora o que é que podemos aqui simplificar? Ora, estou já aqui a ver um seno ao quadrado de A e aqui também um cosseno ao quadrado de A. E pela fórmula fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Mais, o que é que temos aqui mais que podemos simplificar? Ora, aqui temos um seno de A que vai multiplicar por 1 sobre seno de A. Ora, isto vai ser seno de A a dividir por seno de A. Estes dois anulam-se e ficamos só com este dois. Mais 2. Mais, e ali à frente está a acontecer o mesmo. Temos aqui 2 vezes o cosseno de A, vezes 1 sobre o cosseno de A. Ora, cosseno de A a dividir por cosseno de A é 1 e ficamos só com este 2. Mais 2. E o que é que nos sobra? Vamos ter ainda 1 sobre seno de A ao quadrado, que é o mesmo que ter 1 sobre seno ao quadrado de A, e mais ainda 1 sobre o cosseno ao quadrado de A. 1 sobre o cosseno ao quadrado de A. E agora, a partir daqui, o que é que podemos fazer? Para já, já temos aqui 5. Já estamos mais próximos deste 7 que procuramos. Já vamos ter igual a 5. Mais, ora, vamos precisar que apareçam mais 2. E temos aqui este 1 e este 1. E podemos, apesar de parecer que vou complicar a nossa expressão, vamos substituir este 1 por seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A. Vamos recorrer à fórmula fundamental da trigonometria e dizer que isto é igual ao seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A sobre o denominador que lá tínhamos, sobre seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A. Mais, vamos fazer o mesmo com este 1 aqui. Vamos dizer que isto é igual ao seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A sobre o denominador que lá tínhamos, que neste caso era o cosseno ao quadrado de A. Cosseno ao quadrado de A. E agora, vamos separar esta adição que temos aqui a acontecer no numerador numa adição entre duas frações. Vamos ficar com 5 mais o seno ao quadrado de A sobre o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A sobre o seno ao quadrado de A. Mais, o que é que resulta se fizermos o mesmo aqui? Vamos ficar com seno ao quadrado de A sobre o cosseno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A sobre o cosseno ao quadrado de A. E agora, temos aqui novamente termos que podemos simplificar. Isto vai ser igual a 5 mais, ora, seno ao quadrado de A a dividir por seno ao quadrado de A é igual a 1. Mais, cosseno ao quadrado de A sobre seno ao quadrado de A podemos escrever como sendo o cosseno de A sobre o seno de A tudo ao quadrado mais o seno ao quadrado de A sobre o cosseno ao quadrado de A podemos fazer algo semelhante e ficar com o seno de A sobre o cosseno de A ao quadrado e aqui temos cosseno ao quadrado de A a dividir pelo cosseno ao quadrado de A que também é 1 portanto, mais 1. e agora, novamente, simplificando o que é que aqui temos? 5 mais 1 mais 1 cá temos o 7 que procurávamos mais o que é o seno de A a dividir pelo cosseno de A? É a tangente de A e se temos isso ao quadrado isto aqui corresponde à tangente ao quadrado de A mais e o que é que temos aqui? Aqui temos o cosseno de A a dividir pelo seno de A ora, isto é o inverso do que temos aqui logo, o que aqui temos é o inverso da tangente esta expressão aqui corresponde ao inverso da tangente ao quadrado ou seja, 1 sobre a tangente ao quadrado de A e terminamos reparem que esta expressão a que chegamos é igual à expressão onde pretendíamos chegar provamos então que esta primeira expressão é igual a esta segunda pegámos nesta primeira expressão trabalhámo-la e chegámos à segunda expressão provando assim a igualdade entre a primeira expressão e a segunda